O Brasil é um país muito doido, esse pessoal alopra o Brasil demais, é muita cachurrada, meus amigos, meus capitalistas, você que tá aí do outro lado da telinha, se eu lhe disser, você acredita que ontem o fundão foi aprovado na Câmara dos Deputados, o negócio foi tão alto, o valor foi tão alto que até o Renan Calheiros pegou e ligou e falou, rapaz, deixa eu dizer pra vocês uma coisa, vocês estão pegando pesado demais, cara. É muito dinheiro, corta na metade que vai dar problema, mas se eu lhe disser que o Tribunal Superior Eleitoral simplesmente olhou pra um lado, olhou pro outro, falou, rapaz, quer saber de uma coisa? Não tem dinheiro e é por isso mesmo que eu vou gastar, eu quero comprar dezenas de milhares de balas da pistola 9mm, pistolas e armas não letais, pra quê? Pra proteção. Contra quem? Você vai já saber, meu irmão, é de doer o mamilo, eu sei, é de cair o mamilo, mas venha, porque a gente vai falar de Sérgio Moro, de seu e muito mais, então respira fundo, respira fundo. E vamos pegar o avião, vamos lá, pra aquele mundo paralelo onde existe um país chamado Brasil, fazer um tour bem rapidinho, mas antes eu preciso da sua ajuda, preciso sim, da sua ajuda, do seu help, sabe qual é o movimento? É o seguinte, irmãozinho, eu preciso saber se você consegue me ajudar nesse momento. Eu não consegui distinguir, até o momento, quem é esta pessoa aqui? Música Olha aí, olha aí, você consegue distinguir quem é esta pessoa? Eu não sei, será que é o... parece, não parece? Será que é? Ministro do Supremo Tribunal Federal e Ministro Luiz Roberto Barroso, cantando e dançando, no meio da pandemia, no meio da nova cepa variante, que agora tem olhos azuis e mamilos duros. Meu amigo, isso é uma cachorrada, por que que o ministro tá aí? Tudo bem, direito dele, não vamos segregar a liberdade do boy. Agora, eu só quero avisar o seguinte, se nas eleições, só não me vê nas eleições, com cachorrada de exigir passaporte, sentado pra poder votar. Porque aí é sacanagem, eu não sei por que eu tô falando isso, é óbvio que vão fazer isso, meu povo, é óbvio, até por conta dos apoiadores do presidente da república. Rapaz, é demais, pense num país cachorrada, né não? Então, fica registrado na nossa indignação que a gente não pode fazer nada mais do que isso, até que pode, mas é o povo, não somos nós. Então, vamos respirar fundo aqui, por que, meus amigos, é complicado. Olha aqui, o Guilherme Amado, eu trouxe a seguinte matéria. O Tribunal Supereleitoral, então, comprou pistolas e armamento não letal pra se proteger em 2022. Eu resolvi colocar aqui, como tenho feito, o site direto, por que... Ai, é fake news, é mamilo news, é mamilo pra cá, mamilo pra lá, não tem... Conversa. Vamos olhar aqui a matéria, que é um negócio de gravidade extrema, por. Eu, sincero, vocês vão entender. Acompanha aqui com o Maurinho, venha. O Tribunal Supereleitoral, então, tá se armando pra 2022, diz a matéria. O órgão, ou seja, o Tribunal Supereleitoral comprou 39 mil... Eu disse 39 mil projéteis, 39 mil balas de 9 milímetros, pra poder, então, se proteger. Também comprou 30 pistolas, 4 carregadores e uma maleta secreta, pra também se poder se proteger. Outras compras foram feitas com armas não letais, pra poder se proteger. Mas não dá pra entender. Até 25 bastões anti-tumulto e armas também de incapacitação neuromuscular, com coldre equipada com 6 cartuchos e um preservativo barroso. Não é assim, não. Ó, sabe o taser? Aquele negócio que você atira e dá, fica dando choque nas pessoas? Pois é, foi isso que eles compraram. Mas o deles é diferente, vem com coldre e 6 bar. Rapaz, é muita... Quem que vai pagar isso aí? Sabe quem é? É o otário aqui, ó, o otário aqui. Eita, mas como é bom ser otário, né? É o otário aí também, mas é bom ser otário. Nós somos todos otários. Vamos pagar isso aí. Vamos pagar o povo. Mas tá bom. É pra proteger, calma. Vamos lá. Então, meus amigos, o lance é o seguinte. Eles dizem que... De acordo com... Você vai olhando a tela que eu vou resumir pra você, mas... Eles dizem que a matéria traz o seguinte. Que como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tá na frente de Jair Bolsonaro, em larga escala nas pesquisas eleitorais, O povo pode ficar chateado, indignado, até mesmo porque o presidente da república promoveu uma série de dúvidas quanto à legitimidade do processo eleitoral. E aí, por isso, o povo pode se revoltar e descer o cacete. Um carro. Então, o Tribunal Superior Eleitoral tá comprando esse armamento, esperando uma rebelião popular, porque o presidente da república colocou em dúvida alguns quesitos. Rapaz, eu tô me sentindo agora um criminoso. Agora eu estou sendo acaluniado. Eu não sabe. Não, não tá certo. Nós somos muito perigosos, Barroso. O ministro Barroso não sabe como. Teve uma vez, rapaz, eu matei uma aranha. Se liga no movimento. Ontem mesmo, matei uma, tirei as patas, todas elas. Uma pata por pata. Botei, peguei o corpo dela, botei em cima de um palito de dente, pendurei na porta, sabe pra quê? Pra servir de exemplo pra todas as outras aranhas. É assim que se faz. Nós somos desses. Rapaz, isso aqui é uma sem-vergonhice. Olha aqui o que é que vem dizendo, pessoal. Eles regulamentaram também aqui a polícia administrativa, fizeram tudo direitinho. Mas olha o que é que diz aqui. Que, de acordo com isso, eles têm aí receio que o tribunal tem receio. Na verdade, são ministros que têm receio. O tribunal não pode ter receio. Ou seja, inanimado. Ah, o tribunal tem receio. O tribunal, cacete. Ministros têm receio de que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, incite novamente seus apoiadores contra a justiça eleitoral. E isso resulta em investidas contra o prédio do TSE. Então, basicamente, estão dizendo que, na verdade, compraram 39 mil balas pra tirar no povo. É isso? Os apoiadores do presidente da República, caso eles se manifestem. Olha, eu tenho só a impressão. Não tenho... Não é certeza. É a impressão que isso não vai acabar bem. Mas que isso... Eu não sei de nada, não, né? Tá certo, Barroso. Compra mais. Eu acho que comprou foi pouco. Compra logo. Bota umas cartucheiras aí logo. Fala mais doze de repetição com canto cerrado pra espalhar bala. É muita cachorrada um país todo fuleiro, né? Todo fuleiro. Não, mas pra outra coisa não tem dinheiro mesmo, não. Pra vocês terem ideia, meus amigos, é complicado demais, né? As emendas parlamentares aprovadas aí ficaram em 37 bilhões. Você veja também que o fundão o fundão nos custará 4,9 bilhões. e eu falei BID Bicurioso. Tá ligado no movimento? É dinheiro pra car... Isto aqui é um trauma, pessoal. Eu fico traumatizado com essas coisas. Eu... Eu já tive muitos traumas na minha vida. Eu tive trauma na minha vida quando eu tinha uns 10 anos. Um dos principais traumas que eu tive foi porque eu tinha um amigo mudo, né? Só que... A gente uma vez viajou pra carra de praia dele e aí... Ele era mudo, mas quando ele dormia ele falava. Agora, pensa num rabo pra eu contar isso aí pra mãe dele. Não, dona Ruth. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o Admilson, porque quando o Admilson dorme, ele é mudo, né? Pois é, mas quando ele dorme... Fala feito cão e tá me ameaçando. Rapaz, um dia eu conto essa história pra vocês aí. Os maiores impropérios que eram dito eu ficava só aqui no canto. Eu já... Eu ficava toda armada aqui com o pé, com as coisas... Era absurdo o que ele falava, né? De estripar, coisar, saquear, dormindo. Fala, rapaz, se este mundo vier pra cima de mim, mas vai ser agora. Eu vou dar-lhe um pau no meio, um murro bem no meio da raventa dele, aquele raiz se vaza é todinho agora. Fica em desespero, pessoal. Então, tirando esse trauma, outro trauma aí. O povo brasileiro dando uma de otário mais uma... Mas tem jeito, né? Uma hora muda, irmão. Uma hora isso muda. Pode acreditar. Eu acho que tá próximo, cada vez mais próximo. Já tivemos... Foi sorte porque o valor era maior. Já conseguimos driblar muita coisa, então, vamos agradecer, meus amigos. Vamos agradecer. E o novo já entrou com uma ação aí, questionando a legitimidade desse fundão. O Fuxi já disse que não é caso de urgência e não vai analisar agora. Então, chora, papai. O que é que pode fazer? O Pacheco teve... Tá sendo motivo de deboche. Dizendo o pessoal aí que, como o Kassab não tá nem aí pra ele, foi pro jantar do Lula, ele deveria até ser o vice de Jair Bolsonaro, mas nem cogite um negócio desse. Tem assim. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Vocês conseguem entender que é esquisito o Kassab tá indo no coisa do Lula, no jantar do Lula e ao mesmo tempo ter sido o partido dele que levou o maior valor, o maior valor das emendas, daquelas emendas do orçamento secreto, as emendas discricionárias pelo relator. Levou mais de meio bi o partido. Mas por que que isso aconteceu? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. A gente nunca sabe quando tem um infiltrado. Então é melhor se precaver. Tá certo, pessoal? Meus amigos, o Sérgio Moro já veio pro Brasil de malas e rapaz, o Sérgio Moro tá vindo com tudo agora. Tá achando que é o cancão de fogo e resolveu partir pra cima do Gilmar Mendes. Meus amigos, isso que é ter coragem. Além de cometer crimes, meter o louco em cima de juiz. Veja só, meus amiguinhos aí, a história. Simplesmente ele disse que o Gilmar Mendes ele é um indivíduo que trocou, tá trocando o voto, perdão, a maatoga pelo voto. Ele disse que Gilmar Mendes tá violando a lei orgânica da magistratura uma vez que ele fica fazendo reportagens, perdão, fazendo entrevistas, falando sobre um caso que tá pendente de julgamento na grande mídia e nesse ponto até que o Sérgio Moro tá certo, chama síndrome do holofote, né, quando o magistrado ele fica tão encantado pelo holofote que ele parece que é de vá, ele quer de vá o tempo todo. Mas, pois é, Moro, deixa eu te dizer, e por que tu deixou uma entrevista pra China Global Network enquanto tava pendente? Por que que você se reuniu junto com Deltan Dallagnol e os investigados da Lava Jato em reuniões secretas com o ambiente controlado e autoridades estavam até presentes? Isso é tão irresponsável há muito mais, aliás, muito mais. Eu digo uma coisa pra vocês, ó, eles tão mexendo com um anfibio errado, sapo não morde, ele só bota a língua pra fora pra engolir a presa, tá certo? E agora, meus amigos, eu quero dividir com vocês um tempinho aqui, quero mostrar pra vocês como funciona a questão da esquerda, como a esquerda ela é diferente das coisas, ó, eu sei que muitas vezes você não gosta de ouvir, mas é necessário, eu peço a você que fique pra ouvir, como a discordância, como a dissonância de pensamento, de posições, na esquerda ela é tratada, vamos ver aqui, eu sei que você não gosta de ouvir, mas vai ter que ouvir com o Maurinho e a gente vai conversando aqui sobre isso, tá fechado? Vamos lá, vamos assistir só o iniciozinho aqui, vamos lá, é rapidinho. Na campanha de 1989, o PT se apresentou com uma clara identidade de esquerda, apesar de sua fraqueza organizativa, tinha somente 16 deputados, nenhum senador ou governador, somente um punhado de prefeitos. O programa era de ruptura com a chamada nova república, com a transição conservadora da ditadura à democracia. Lula, por isso que eu sempre indico esse livro bem aqui, que chama da ditadura à democracia. Aqui tem vários métodos revolucionários, meus amigos, vários mecanismos que são utilizados o tempo todo por eles para poder promover a derrocada de uma ditadura e uma democracia, só que de maneira inversa, para derrocar, para derrubar uma democracia a implementar uma ditadura e é por isso que eles precisam da força de coação estatal. A coação estatal. Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, nesse livreto aqui, você tem ideia, tem o fica em casa, tem o forçar da substituição ou troca do servidor, do funcionário das relações exteriores, tem o o ataque ao varejo, tem a segregação de produtos à venda, tem as cartas de apoio, tem o governo paralelo que se assemelha muito ao que o Rodrigo Maia fez lá atrás a respeito da carta branca que ele se que ele proclamou que ele disse não, a partir de agora nós vamos ter uma agenda paralela e vamos largar o pau que aqui vai funcionar que nem um um parlamentarismo. Pois é, tudo isso, meus amigos, está aí condensado dentro desse livro. Eu sempre indico da ditadura da democracia, o link fica na descrição, na minha livraria tem promoção, 20 reaisinhos meus amigos aí, livrariamaurofagundes.com.br Vamos continuar ouvindo aqui. Passou para o segundo turno e chegou aos 47% dos votos, arrastando para a esquerda, para o seu programa, milhões de eleitores que antes apoiavam os antigos partidos burgueses. Reconhecer a necessidade de reforma sociais. essas bases para nós são essenciais. Você não acha que o PT, como alguns afirmam, entre eles, o deputado federal Rui Falcão, que é ex-presidente nacional do PT como você, que o PT pode estar correndo risco de perder uma oportunidade histórica por falta de audácia? O que seria audácia nesse momento? Basicamente, a ideia de que o cenário de hoje permitiria atrair para a esquerda um forte pedaço do eleitorado avançando no caminho de se ter maioria de esquerda para um programa contra o neofascismo e o neoliberalismo por tanto um cenário mais semelhante ao de 89 do que em 2002? Não. O programa contra o neoliberalismo e o neofascismo nós vamos ter. Agora, eu não vejo que há um nível de consciência política no Brasil, assim, da maioria da sociedade para nós fazermos isso que o Rui está falando. Até porque nós sofremos derrotas. Segundo lugar, há uma desestruturação dos sindicatos, derrotas das classes trabalhadoras, um desemprego, um empobrecimento, uma precarização grande. Não há uma politização, um crescimento do nível de organização. Nós estamos disputando uma eleição. A eleição não vai resolver esses problemas. Vocês conseguem ver que a realidade que é colocada é vista de forma natural? Ele fala tranquilamente não, nós perdemos mesmo, está ruim, está feio, os caras estão ganhando, estão aloprando, avacalharam com tudo e não tem clima para isso. Isso é muito importante, irmão, fazer enxergar a realidade e parar de viver utopia. Fingir que nós estamos vencendo o tempo todo, não estamos vencendo o tempo todo. Vamos continuar assistindo aqui? Eu acho que é uma análise da conjuntura. Uma coisa é a oposição ao bolsonarismo ou apoio ao Lula. Outra coisa é a esquerda, direita, programa de esquerda e programa de centro-esquerda. Programa mais ou menos radicalizado. Porque eu não vejo, porque nós acabamos de passar sete anos na defensiva, sofrendo derrota, ficamos proibidos de sair nas ruas. E o Bolsonaro foi e é realmente uma ameaça à democracia. Fora a ação criminosa da pandemia, fora o ataque ao meio ambiente, à cultura, à ciência, à educação, tudo que ele representa, obscurantismo, fundamentalismo religioso, ataque ao Estado laico, ele é uma ameaça. Porque nós não podemos caracterizar o Bolsonaro como neofascista e depois não tirar conclusões na hora da tática política para enfrentá-lo, tanto na questão do impeachment como na questão eleitoral. Senão ele não é o Fernando Henrique, ele não é o Itamar, ele não é o Collor, ele não é o Sarney. Ele é o Bolsonaro, nós sabemos que representa isso inclusive internacionalmente. Você tem noção do que é reconhecer isso? Pois é, é o primeiro passo para você poder tentar alguma investida, tentar superar. Então, vamos continuar assistindo que vai valer a pena. Eu vejo assim, eu respeito evidentemente quem sou eu, para discordar do Rui Falcão, que além de tudo é meu amigo e companheiro, certo? mas eu vejo dessa maneira. Eu acho que nós devemos ter mais cautela com a caracterização que nós fazemos do estado de espírito, vamos dizer assim, das classes trabalhadoras, mesmo das classes médias progressistas. Esse gente está discordando do brother dele que teve ali lado a lado na batalha, na loucura, na comunistada. No pau, um discordou do outro, ficou tudo tranquilo no mamilo, ninguém rebateu, não teve carro na esquerda, não teve nada, cada um botou a sua posição e pronto, acabou, e aí? Qual o problema? Se fosse na direita estava logo o capa do G1, viado. Pulando fez isso, psicando rebateu, disse que ele é estúpido. Rapaz, olha aí, o que eu estou dizendo para vocês, meus amigos, isso aqui é maturidade, maturidade. Isso aqui, quando eu vejo isso aqui, uma comunistada sem vergonha desta aqui, fazendo isso aqui, sendo capaz de viver dessa maneira, eu vou dizer para vocês, me dá uma tristeza tão grande dentro da direita, só terminando aqui para vocês verem onde vai bater este povo aí. Outra coisa é nós subestimarmos o Bolsonaro ou subestimarmos, nós sabemos que a eleição não será fácil e será dura. Agora, eu não acredito que nós vamos perder a eleição se nós não fizermos a campanha popular, se nós vamos perder a eleição se nós não ampliarmos as nossas chapas, nós vamos perder a eleição se nós não ampliar, não nos apresentarmos para a sociedade como um bloco político, como nós somos, histórico, vários partidos que querem eleger um presidente e sustentar e pedir apoio para esse bloco político, que pode ser a federação, pode ser uma coligação. O Brasil tem capacidade de fazer política externa, comercial, diplomática, inclusive de, como eu falei, Presta atenção bem agora aqui, pessoal, é de suma importância, preste atenção até onde esse cara vai. Exportar capital, tecnologia e serviço com a África Ocidental, com o mundo árabe, particularmente com o mundo asiático. Evidentemente que aí entram os interesses dos Estados Unidos e essa política do Biden de criar esse fórum democrático e de iniciar uma guerra fria com a China. Isso aqui que ele está falando daquela convocação que o Biden fez para o presidente Bolsonaro para que o Brasil entre naquele tal de fórum democrático, fórum pela democracia, para segregar, para impor sanções a Rússia e a China. Está certo? É disso que ele está falando. Vamos ver. Evidentemente que nós não podemos apoiar isso, mas isso não significa que nós vamos nos alinhar com a estratégia chinesa. Acho que o Brasil precisa ter uma política. Está evidente que tanto o golpe como a questão da Petrobras e da Lava Jato está ligada a interesses dos Estados Unidos. Está evidente que a situação em Honduras, no Paraguai, a questão do... Está ligado, sim. É impressionante. O estande tem ali Rússia, China, sabe, mísseis nucleares apontados. Não, 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 não. Espera aí, espera aí. Tem o Sérgio Moro lá no Brasil. Deixa eu ver. Ah, ele mandou aquele fuleiro para a cadeia ali. Dei que ter esse nosso. Pode aqui na pauta da... Na pauta da CIA. Conversa. O Equador, certo? E mesmo o golpe no Chile envolve uma disputa exatamente que o Brasil representa e que o pré-sal nos dava uma... Viabilizava, talvez, essa estratégia ao nosso desenvolvimento, que é os interesses norte-americanos e os interesses brasileiros. Então, eu vejo assim, que o Brasil tem interesses comuns com os Estados Unidos? Tem. O Brasil tem interesses comerciais contenciosos com os Estados Unidos? Grande. O Brasil não pode apoiar essa política do Biden como não apoiou a invasão do Iraque, como não apoiou a guerra contra o terrorismo. Então, o Brasil tem que... Peraí, ouça de novo. ...manter uma posição que é histórica, inclusive, quando não pode apoiar essa política do Biden como não apoiou a invasão do Iraque, como não apoiou a guerra contra o terrorismo. Então, o Brasil tem que manter uma... Como não apoiou a guerra contra o terrorismo. Tá, certão? O Brasil, segundo o PT, deve apoiar o terrorismo, não é isso? Lembra dos vídeos passados que eu tenho falado pra vocês a respeito do Ramar, do Hezbollah, de Raque, tudo isso aí? Faz mais sentido agora, faz não? Pois é. Vamos terminar aqui. ...estratégia de política externa. Estou dizendo a minha opinião pessoal. Agora, internamente. Ainda bem que ele está dizendo a opinião pessoal dele, né? Porque por um momento eu pensei que ele estava dando a minha opinião pessoal. Eu ia ficar muito assustado dele saber. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Chega de cachorrado. Espero que tenha sido muito útil essa parte final também pra vocês. Tá certo? À tarde a gente se vê lá no Jornal NQC às 4h30 da tarde. Um beijo no coração. E hoje tem bancada, meu amigo, renovada. Tchau, tchau.